Atenção, Torre de Santa Média. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Uma época de efervescência política muito grande. O que eu fazia naquela época? Eu fui eleito presidente da FEURGS, que é a antecessora do atual Diretório Central de Estudantes. Eu acho que em termos políticos, sempre que há uma coisa assim, bem clara, bem definida, o povo se manifesta. Então, eu acho que para nós e para todo o povo brasileiro, isso era uma regra simples. Não está mais o presidente e possa o vice-presidente. Houve uma participação nesse sentido, muito mais do Rio Grande do Sul do que do resto do Brasil, dando uma diretriz para o futuro. Aí se constituíram dois polos interessantes. O polo palaciano, Palácio Piratini e Brizola. E o polo popular, Mata Borrão. A central que disciplinava as organizações populares que chegavam até ali, inclusive, ia pegar em armas. Queria que tu visse os estudantes, né? Fizeram treinamento. Alguns, talvez, nem saibam muito bem como é que foi o nosso papel. Mas eles compreendem a essência do que existe no mundo político atual. A idade é algo que a gente não pode comandar. Mas o que tem na nossa cabeça, do ponto de vista do pensamento, da ideologia, do que a gente quer para o futuro, talvez eu seja muito estoico. Mas no meu modo de ver, deve continuar. Até morrer. A bandeira continua igual.